Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, começando aí na viagem, estamos abastecendo, certo? É, começar agora a viagem galera, isso aí não tomou nenhum tarde, porque lá tem a questão do horário lá, é também se casar com o horário do almoço do pessoal, a gente tem que ficar esperando, então a gente calculou, a gente calculou mais ou menos o horário aí, e aí estamos indo. E aí, estamos enchendo o tanque da Ivecona, e a gente ir embora, beleza? Bom, fica aí no vídeo, vou falando com vocês aí, nós. Galera, a gente parou aqui para pegar um bagulho para comer, porque a gente acaba chegando lá na hora do almoço, e aí a moça falou lá que eles param lá e não tem ninguém para atender no almoço. E, peraí, e aí, galera, eu queria saber se é comum acontecer isso com vocês, eu até abastei o caminhão aqui, mas nem fui, pega a chave aí, eu nem fui abastecer, por que, galera? O pessoal dos caminhões aí, eles param na bomba para abastecer, só que eles largam o caminhão na bomba e vão almoçar, galera. Então, não tinha bomba na hora que a gente chegou, mas é isso aí. Vamos embora, continuar a viagem, falta quase um pouquinho menos 100km. Vamos embora. E é isso aí, pessoal, chegamos. E é o seguinte, o prédio é esse? Não, é a torre de trás, então vai ser uma cameladinha. Olha o estacionamento ali, vamos descobrir junto. Vai ser uma caminhada, galera, vai ser uma caminhada, mas ainda bem que a gente está com os carrinhos tão tranquilos. É isso aí, é, a caminhada é coberta, é, pelo menos olhando daqui parece que é coberta, né? Mas é isso aí, galera, vamos lá que o sol está embaçado. Pessoal, estamos em uma correria aqui, até porque ainda tem a viagem da volta, né, galera? Então, basicamente já subimos tudo ali, só ficou a base da mesa, tá? E aí tem o sofá, a geladeira e o vidro da mesa, tá? E o resto, bem tranquilo. Até que eu achei que ia ser mais longe ali, mas não é tão longe não. Vou mostrar pra vocês. E finalizado. E aí, galera, encerramos lá. Eu já estou até voltando, agora deu um trânsito, então vim pra finalizar o vídeo aí, certo? E, galera, tranquilão, certo? Moça bem, gente boa. Já deu 100 conto de caixinha pra gente. Bem legal. E é isso aí, galera. Fique com Deus, deixa o like, se inscreve, tamo junto. É nóis.